Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Astroneer, depois de um tempinho já sem gravar Astroneer, saiu a atualização em 1.18, teve várias modificações, teve uma grande atualização energética, teve a atualização energética, que alterou o consumo de algumas estruturas, e o tanto que os geradores fornecem, alguns foram bufados, outros foram nerfados, mas beleza, vamos lá, vamos conferir de uma vez, eu não preciso apresentar, é um jogo que dispensa apresentações, vamos começar aqui um novo jogo, modo aventura, não vou escolher traje do astronauta nem nada, vamos aqui no padrãozão, vou prestar atenção na caída aqui, para saber se tem alguma coisa interessante em volta, calma, o jogo está mais leve, vocês notaram que tipo, as coisas, eita, o tamanho da ravina aqui do lado, é, eu não vi nada em volta, opa, ali ó, estrutura lá, muito bom, parece que agora tem um sistema de missões, vamos tentar conferir, ó, nova missão, suplemento base, nova missão, luzes à distância, interessante, beleza, estamos no jogo, opa, atravessar, andar, correr, já sei, pular, órbita, ampliar, isso aqui eu já sei tudo, tá, tá, beleza, próximo, opa, isso é novidade, roda de reações, roda de me dá acesso a bússola, né, que é esse primeiro aqui, a bússola, me dá acesso a Astropedia, e me dá acesso, acho que isso aqui deve ser o menu de missões, tá, as missões ajudam a exploração e fazem ferramentas de cobertas para uso nas jornadas, as missões, eu não joguei, tá, não vi nada, tá, tanto é que vocês viram que não tinha nenhum save lá, eu realmente não joguei, eu tô nas escuras, aqui é que a AstroNeal eu já joguei bastante, então não precisa, né, resgate prêmios por missões concluídas nas pistas de pouso através da lista de missões anexadas a ela, ok, gostei, vamos ver como é que é, interessante, vamos lá, vamos, ih, já mudou aqui, que é isso aqui, e aqui é a lista de missões? Ah, tá, eu aceitei a missão, veja a lista, veja, monitor, status das missões, treinamento, exploração da Exo, é, queda de planetas, deixa eu ver, chegou em Silva, sobreviva, ah, ganhei o oxigenador e impressora pequena, nice, isso já dava, né, beleza, próxima missão, essa é a concluída, ah, tá, beleza, luzes à distância, descubra uma câmara de portal, localize uma das estruturas estranhas emitindo um pilar de luz, conclusão, 500 bytes, beleza, isso aqui, o que que é, elementos, o que que é esse cos, seria o plural de, o que que é esse cos, não entendi, elementos base, do Astronir, desempacote oxigenador, estalho oxigenador no abrigo, conecta, eu tô morrendo, o que é isso, o jogo me trolando, olha aí, vou a impressorinha aqui, não, o jogo não vai deixar, deixou, vou a impressorinha aqui, vamos ligar ela, eu vou tentar focar nas missões, tá, pra gente ver o que tem de novidade, não vou, não vou rushar o jogo não, tá, eu quero ver as missões, desempacote oxigenador, é a missão, e coloque ele no abrigo, ok, entendi, nice, concluída, como eu abro o meu menu de missões, A, aqui, T, úsula, hum, olha aí, agora a gente tem um lugar pra apontar pro norte, o que que é isso aqui, ah, se eu segurar o botão, eu posso escolher, e quando eu aperto de novo, se eu apertar uma vez, ele abre o último que eu abri, e se eu segurar, ele me dá as opções de novo, eu desliguei a bússola, aí eu vou segurar e vou abrir o menu de missões, ah, entendi, ó, aí ó, já vai direto na missão, posso ver as missões a qualquer momento, é, o que que eu ganho aqui, ah, ixi, é meio complexo, peraí, elementos base, o que que faltou, ah, eu só posso coletar na pista de pouso, ok, entendi, por isso que não tá aparecendo ali, eu já queria coletar em qualquer lugar o negócio, malandrão, cabos e quinhentos bytes, ah, eu tô ganhando bytes, agora que eu percebi, né, bytes era só com pesquisa, né, descubra uma câmera de portal, hum, próxima missão, conecte um cordão ao oxigenador, é, eles colocam cordão e ao mesmo tempo colocam cabo, né, eu vou ganhar um recipiente pequeno e quinhentos bytes, vamos lá, eu vou levantar minha mochila, pegar os bichinhos aqui, vamos instalar eles, aqui, eu coloco no E, né, eu mudo meus botões, aí, nova missão coletando, vamos dar uma olhada aqui, caramba, tem um monte de missão que faz no comecinho aqui, ficou um pouco mais interessante, né, não é aquela, aquela coisa, é, apesar que ficou engessado, né, agora o início, né, recipiente pequeno, obrigado, missão concluída, pegar o recipiente, ó, vamos pegar ali na arma, ah, Marcelo, parabéns, pega de volta o cordãozinho, aqui é meu menu, aqui é minha mochila, isso, e aqui é minha arma, eu gosto de colocar aqui na arma, beleza, o que que faltou? conferir as missões, meio parado, né, já podia ter alguma missão pra eu sair daqui, coletando, colete quatro compostos e quatro resina, use a ferramenta de terreno para coletar recursos para escavar, aterrando, enche um recipiente pequeno com terra, esse eu consigo fazer agora, esse aí eu sou ninja, isso, se apertar o botão certo, quem sabe, né, aí, enchei recipiente de terra comigo mesmo, ó, já vi resina ali atrás, ó, encheu, encheu, falei que eu sou bom nisso? Sai ninguém ganha de mim, F, 500 bytes, beleza, descubro uma câmara de portal, tá, eu preciso coletar quatro resinas e quatro compostos, vamos naquela direção, na direção da resina, tem um macetinho aqui pra pôr os cordões, né, você pode colocar assim que some a cordão, você pode colocar que ele ainda recupera, né, beleza, quatro resina, mas na verdade eu vou encher minha mochila de resina, né, que eu vou precisar, com certeza, aí, deu, beleza, volta, retorno suave, vamos lá, vamos esvaziar essa mochila, macetão, né, joga as coisas tudo pra fora, isso é bom carregar alguma resina, vou jogar os orgânicos aqui também, por enquanto eu acho que eu não vou precisar, vamos jogar essas resinas também, perfeito, agora vamos atrás desse composto aí, tem composto aqui em volta, ó, tem mais resina lá, aquilo é o quê? Lá na frente, podia pegar de volta os cordões, né, vacilei, cabeção mesmo, viu, mano, aprendeu nada, 30 anos de curso, e pronto, e, e, ele aqui, e, isso, a cena pro cordão, vai que ele te responde, beleza, eu preciso achar composto agora, ou se ele é cinza e redondo, é aquilo ali na frente ou aquilo ali é grafite? Sério mesmo, grafite? Fácil assim? No início do jogo? Tá, beleza, eu sei que tá aqui do lado, então eu não preciso pegar agora, eu não vou precisar de grafite agora, tem uma pedrinha ali pra pesquisa, nada de composto, né? E tapeado. Um pouquinho. É onde esses cordões aqui eu vou conseguir? Fala, eu vi já uma estrutura ali, ó. Acabou meus cordões, tá? Será que eu encontro um bom aqui nessa estrutura? Caramba, eu achei grafite antes do composto. O jogo tá me trolando. Droços. Não tem nada aqui. Aqui é só pra usar com o triturador, né, pra conseguir o resto de... Ah, composto ali, não é? Não, aquilo é argila. Caramba, eu achei argila e... argila e grafite antes do composto. Ou o jogo mudou muito mesmo, ou eu sou um deus. É argila ou é composto? Não, é composto. Tô viajando. Se você quer argila, é porque eu vi pontudo, mas não era porque tinha as pedras. que susto. Mas argila eu encontro aqui, perto das montanhas. No pé das montanhas eu encontro argila. Aí, quatro. Cinco. Dez. Oxigênio, oxigênio, Marcelo. Sete. Doido pra matar o Astroneer. Correr aqui no começo não tem problema, né, que o corpo fica do lado. Você não tem penalidade por morrer nesse jogo. Né? Quer dizer, não tem penalidade por morrer próximo da sua base, né. Se você morrer lá no núcleo, lá e não souber onde... Agora tem a bússola, né? Acho que dá pra encontrar o corpo com a bússola, eu não sei. Se dá pra encontrar o corpo com a bússola, agora já facilitou bastante. Mas no Astroneer, Astroneer raiz, aquele Astroneer antigo, meu, você se perdia muito fácil nesse jogo. E não adiantava você sair colocando pontos de verificação, porque o planeta é redondo, conforme você ia se afastando, né, você ia perdendo referência. E era uma merda. Eu não sei como é que tá agora, né. Colocar compostos aqui no chão, que já já provavelmente eu vou precisar deles. Coloca aqui. Bom. Nós temos aqui agora, admissão. Coletar, coletar. Eu vou ganhar uma armazenagem média. Duas plataformas médias A e um oxigenador. Dá, Mê? Passa pra cá. Vamos ver o que é isso aqui. Plataforma. Plataforma. Armazenamento médio. Peraí. E o oxigenador aqui falou que ia dar. Será que tava errado? Acho que tava errado. Tava errado, acho que na descrição da missão. Vamos colocar essa plataforma aqui. É... O que aconteceu? Hã? Colet foi parar a minha impressora? O que aconteceu aqui? Obrigado. Devolve a minha impressora. O que é isso, gente? Foi teleportado. Ainda bem que eu vi ela saindo da Lix. Senão ia ficar perdidaço. Você ia falar que o jogo tava me roubando. Aquelas conversinhas de noob, né? Aqui. Será que alcança ali o cabo? Beleza? Vou colocar uma plataforminha aqui. Ok. Próxima missão. Manda pro pai. Luzes à distância. Eu acho que isso aqui descubra a câmara de portal. Eu acho que é aquele ponto lá. Acho que é aquilo lá. Tá longe? Ah, entendi. Peraí. Já entendi. Essa missão aqui que tem essa estrelinha aqui. Ela é, aparentemente, a missão principal, né? Missão main. E essas daqui que só tem a bolinha são missões secundárias. Pra você ganhar os itens. Eu tô tendo a leve impressão que é isso. Imprima a impressora média. Adicione a impressora média à plataforma. Mas eu não ganhei a impressora média. Ah, eu tenho que fazer. Imprima a impressora média. Ok, peraí. O que eu preciso pra fazer uma impressora média? Se não me engano é composto. Taminar. Impressora média. Dois compostos. Um. Dois. O que serve esse botão? Entendi. Fabrica. O que serve esse botão? Parece reciclagem, né? Muito bem, não. Aparentemente, eu acho que o abrigo tá gerando mais energia, né? Aí, beleza. Impressora média. E aí, coloca ela na plataforma. Essa é a missão. Imprimindo concluída. Nova missão. Problemas potentes. Aí, para de me dar missão, mano. Imprimindo. Já foi. Coletar. Plataforma grande B1. E plataforma grande B. Não, o esquema... Ah, tá. Desculpa. Eu vou ganhar o item e vou ganhar também o esquema, né? Eu não vou precisar gastar bytes pra pesquisar a plataforma grande B. Entendi. Eu tava vendo errado. Opa. Essa aqui já, né? Já a plataforma já. Pra deixar... Cara com inveja. Seja lá quem for os caras. Plug aqui. Aquela base organizada inicial de sempre. Próxima missão. Manda pro pai. Fabricando. Refabricando. Desbloqueie, imprima e acople o modo de aceleração na ferramenta de terreno. Desbloqueie, imprima e acople... Eu não consigo. Eu consigo desbloquear. Eu não tenho os bits pra isso? Faltou numa impressora aqui, não tá? Impressora pequena. Impressora média. Impressora grande. Abrigo. O abrigo imprime agora também? Ah, entendi. Desculpa. Impressora grande. Impressora média. Impressora pequena. E aqui é minha mochila. Não, tá certo. É porque eu tava escrevendo ali e eu tava lendo achando que era o que eu tava clicando. Tá, vamos ver a missão. Tá vacilando aí, Marcelo? Desbloqueio. Eu preciso do mod de aceleração e o mod de broca. Isso eu imprimo na mochila, eu lembro. Eu preciso do mod de aceleração, que é esse aqui. Custa mil bytes e eu tenho mil e quinhentos. Vamos desbloquear. O jogo tá mandando. E eu preciso desse mod... Peraí, mas eu não consigo fazer ele. Pra eu fazer o mod de aceleração, eu preciso de zinco. Pra pegar zinco, eu preciso de pôr uma caverna. Tá, e o jogo já começa a mandar e eu... Ih, faltou mil bytes aqui. Tem mais missão? Faltou quinhentos bytes, na verdade. Fundível quente. Desbloqueio e imprime um fundível. Refina alumínio a partir de laterita. Ah. Problemas potentes. Problemas potentes. Imprima e conecte o gerador pequeno à rede de energia. Essa eu consigo fazer. Pela ciência. Imprima e use a câmara de pesquisa. Eu vou ganhar dois... Peraí, qual que são as recompensas por isso aqui? Uma bateria pequena. E o esquema da bateria. E o fundível. Eu vou ganhar uma armazenagem média. E o refabricando, eu vou ganhar uma centrífuga de solo. E o esquema da centrífuga de solo. Mas pra isso, eu preciso pegar zinco e pegar... É... Cerâmica, né? Cerâmica. Quer dizer, eu preciso pegar argila, né? Pra fazer a cerâmica. Mas pra fazer a cerâmica, eu preciso do fundível. Olha o jogo já amarrando as missões aí, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa missão. De ir até lá no portal lá. O que eu tenho que fazer? Descubro uma câmara de portal. Essa é a missão. Vou ganhar 500 bytes. Pra ir até lá. Mas como eu sou um cara... Viajar do Niastronir. Né? Eu vou fabricar aqui. Dois compostos. Peraí que é na mochila. Eu vou fabricar aqui... Um gerador pequeno. Tá. Ele mandou eu conectar o gerador pequeno, a rede e colocar... Aê, missão. Beleza. Ganhei a bateria. Peraí, deixa eu pegar. Não fez que me engana não, joguinho. Nasci ontem, não. Me dá. Dá pro pai. Oh! Ela não vai na mochila? Vai na mochila. Vou botar ela aqui em cima. Bateria. Carrega aí. E ganhei o esquema. Então não preciso mais gastar bytes pra pesquisar ela. Tá. É... É uma boa prática no Astronir... Você andar pelo menos com uns três gerador pequeno no início do jogo. É uma boa prática. Não é obrigatório. Tá. Então eu vou respeitar... Esse meu... Esse meu esquema. Vou colocar aqui o geradorzinho aqui. Aí, beleza. Vou andar com três. É uma boa prática, tá? Não quer dizer que você tenha que fazer. É... Vou pegar... Ganhei alguma coisa. O que eu ganhei? Ganhei o esquema do divisor e o esquema dos extensores. Ah! Carrega uma bateria totalmente. Essa missão foi fácil. Aqui são as concluídas. E aqui são as que eu tenho que fazer. Mas essas daqui eu vou precisar... Pelo menos do fundível, né? Câmera de pesquisa eu consigo fazer, eu acho. Não. O que eu preciso? Peraí. Coma aí, jogo. Me ajuda. Câmera de pesquisa na impressora pequena. Ou é na média. Fundível. 250 bytes. Impressora grande. Centrífica de solo. Não é aqui. Não é aqui. Câmera de pesquisa. Já tá desbloqueado. Dois compostos e uma resina. Tá na ponta da... Um, dois compostos. Peraí. Eu peguei um composto, né? Cara, faltou composto. Não, eu tenho dois na mochila. Examinar. Plataforma A, armazenagem. Cliente pequeno. Luz de trabalho. Impressora média. Estou na impressora pequena. Inteligente. Impressora grande. Câmera de pesquisa. Eu tenho três compostos, na verdade. Hum, ficou mais lento, hein? Vamos colocar um... Esperadorzinho aqui pra ver se aumenta a velocidade. Parece que mudou os consumos aí. Aumentou a velocidade. Aumentou mais ainda a velocidade. Não. Não, não mudou. Aqui ficou lento. Aqui ficou rápido. Se eu ligar mais um, não muda nada. Ele mudou. Se eu não me engano, esse gerador pequeno aqui, ele gera agora... Duas unidades de energia. Se eu não me engano, ele gerava uma. Acho que dobraram, deram uma bufada no gerador pequeno. É, acho que ele gera duas unidades de energia. Deixar imprimir aqui. E eu vou fazer uma sequência de cabos aqui. Sensores, mod, impressora pequena, cabos. Vamos lá fazer mais um. Acabou a energia ali? Eu não entendi. Aí. Pega de volta. Imprimir. Coloquei. Vou colocar alguma coisa pra pesquisar. O jogo não vai me dar nada aqui em volta, que eu possa pesquisar. Vamos a mostrar. Essa é a minha missão. Eu vi um negócio aqui, ó. Ali. Joguinho pensa que me engana. 450 anos jogando astrônico. E o jogo querendo me levar pra... Corre. Aí, acho que se eu levar na mão... Mais rápido? Não, é mais lento. Mas eu consigo já pôr lá na frente, ó. Aí. Joguinho querendo me levar pra grupo. Aperto aqui. Aperto o botão. Bimba. 450 bytes em 11 minutos. Meu Deus do céu, que demora. Eu tenho um monte de resina, mas eu não tenho composto. Eu fiz os cabos aqui. Preciso de um pouco mais de composto. Enquanto ele vai pesquisando, eu vou lá buscar o composto que tava pra esse lado. E eu volto pegando os cabos. E aí eu... Eita, Marcelo. Doido pra ficar preso. Sem oxigênio. Dá mais um. Beleza. Ok, 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 ok. Não vou ficar preso, não. Calma. Não dá tempo de pegar essa pedra. Oxigênio. Socorro. Socorro. Obrigado. Joga a stroni. 300 anos já, pô. Aí. 450 passou pra 300. Tá diminuindo, né? Já deixar essa pedrinha lá. Eu não ia morrer. Eu tava só brincando. Sabe como é que era? Leva essa pedra aqui. Tá pesquisando. Mais. Joga ela aqui. Fica de próximo na lista. E eu vou imprimir mais cabos e vou naquela direção lá. Eu tô maluco hoje. Quero fazer essa missão. Quero ver o que que ela... Botão errado, desculpa. Botão errado, desculpa. Luzes à distância, me dá 500 bytes. Porra, sacanagem também, né? Deixa eu abrir minha... Marcelo, você tá apertando o botão errado. Eu tô... Eu tenho uma sequência de cabos. Vou imprimir a segunda. Imprimei mais uma. Joguei o composto fora. Nem tinha visto. Vamos lá. Vamos naquela direção. Opa. Pego o oxigênio. Coloco o negócio e vamos lá. Ahn... O que eu encontrei aqui no meio do caminho. Levanta a arma. Temos cabos. O que que nós temos nessa mochilinha bonita? É isso. Holofote. Tá ligado, meu... Tô gastando composto aqui, ó. Oh, filha da mãe. Desce esse. Sobe esse. O que eu faço pra virar ele pra frente? Acho que não precisa, né? Fiquei iluminando tudo em volta já. Aparentemente. Acredito que seja isso. E... Essa célula de energia que eu vou ir gastando a energia dela. Tem mais alguma coisa aqui? Aparentemente, não. A chila ficou vazia. Ela some com o tempo. Pega os cabos de volta, que pôs errado aqui. Que não presta atenção. Qual coisa no chão? Será que isso aqui... Os troços, né? Os troços. Então... Cadê a luz? Siga a luz. Ah, filha da mãe. Tem que atravessar a floresta. Se eu der sorte, eu encontro cerâmica. Cerâmica não. É... Isso aqui, ó. Argila, achei. Eu tenho quase espaço, mano. Eu pego na volta. Eu vou ter que voltar? Cadê a luz? Caramba, eu vou ter que passar pelo meio do mato aqui, mano. Isso eu acho meio quebrado no jogo. Isso eu acho meio quebrado no jogo. Essa mecânica de sair colocando cabos de oxigênio infinitamente e... Opa, já tá aqui já. E tecnicamente, pra qualquer lugar, essa mecânica me incomoda um pouco no jogo. Mas pouca coisa. Acho que isso aqui poderia ser um pouco mais limitado. Ah, completei a missão. O que que apareceu aqui de missão? Receber. 500 bytes. Obrigado. Pela ciência... Ah... Imprima e use a câmera. Ah, eu tenho que pegar. Ah, isso não peguei. Não peguei os dois sinais. Completei e não peguei. O que que apareceu de missão? Estranho aqui. Olhos no lítio eu não vi. Colete 3 lítio. Não tem nesse planeta lítio, né? Ative uma câmera de portal. Ative... Ah, vou ter que ativar. Putz. Peraí, eu tenho que chegar lá. Boa. Boa. Tá indo bem. O jogo me ajudou, pô. Fez uma rampinha aqui pra mim, ó. Vamos dar uma subida nesse terreno aqui. Só pra... Pra não ser perigoso. Ok. Vamos lá. Então, o gerador pequeno, ele ganhou um buff, né? Quanto será que ele tá enchendo? Ah, ele encheu mais do que um terço. Mas dá pra ativar. Putz, ainda bem que eu trouxe os geradores. Foi cagada. Não, foi cagada. Isso, foi cagada mesmo. Eu gosto de andar com geradores pequenos no início do jogo pra, se caso, encontrar uma cápsula que precisa de energia, essas coisas. Tá? Mas eu nunca imaginei que eu ia ativar o portal nos primeiros minutos do save. Se cada um desses tá dando duas unidades de energia, aqui eu tô gerando seis unidades. Aí, ó. Que coisa bonita. Ó. O grave. Sente o grave. Eita. Vai mais rápido, um pouquinho. Oh, tô sufocando. Deu? Meu Deus do céu, eu sou um deus nesse jogo. Liga. Desliga. E desliga. Cara, eu tô satisfeito. Por mim tá ótimo já. Esse episódio aqui deu mais do que bom. Eu não posso fazer nada, né? Que eu tenho que ativar o núcleo, né? Isso aqui é pra voltar. Né? Depois que eu chego no núcleo. Mas, eu tô mais do que satisfeito desse episódio aqui. Deixa eu ver como é que ficou aqui minhas missões. Vou apertar o botão certo. Ganhei mil bytes. Que delícia. Mano, tá ótimo. Finalizar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deu uma cagadinha aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.